Playing Battlefield 4 Oh yeah Olha Se fizermos logo Acabou Não Aqui diz que não Vamos só fazer aqui um boost Olha Pelo jeito não consegui Entrar Ah não Estamos lá Não acabou nada Vamos lá Marquito Estou dentro Estou a capturar-me adentro Estou espetando um tanque Passem-se Apenas-se 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 Aqui está a sua armadura Pega-se Será que estou na armadura? Tem um tanque de inimigo Estou em frente ao seu lado Pois Estou em outra equipa Não Eu não percebo por que Estou em frente ao meu lado Estou em frente ao meu lado Estou em frente ao meu lado O que é isso? . 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 Destruiu um edifício todo em cima de mim. Estou no banco de maravilha. Até que é preciso. Se estejas num tanque, sabe-se a uma coisa. O que foi? Já morri. Não morras. Já morri. Também eu. Foi algo que estive ali, um gajo. Esparei duas vezes nele e ele não morreu. Sniper. Está bem. Não, não. O que foi isso? Aqui está a sua armadura, vai. 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 Aqui está o seu armadura. Estes mapas são sempre na hora mesmo. Estas épocas são muito. Quer dizer, é uma corte. Está bem. Está bem. Aqui está a sua arma, peca-a! Aqui está a sua arma! Aqui está a sua arma! Aqui está a sua arma! O que é que te lembraste de meter isso em brasileiro? Enganei-me! Aqui está a sua arma! Tem que me pegar a arma para mudar! Aqui está a sua arma! 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 Pegue-a! Aqui está a sua arma! Onde que estás, macaco? Já vi! Muito obrigado por me ter acertado! Onde está? Terno... Eu não me busco! Terno... Oncione... L建ção... isla! Vá fora de abril e vim. Eu estou sossegadinho à espera de morrer. O alface com o rosto-o foi identificado em seu lugar. Você pode esperar que a morte venha buscar-me? Um amigo meu, a matar-me também. Não está justo isto. Se ganhar não é só meu. Está tudo a morrer à minha volta. E onde é que vocês estão, sinceramente? No ar? Eu estou no Dio. E se for Dio? Vou morrer aqui. Vamos lá. Estou no Dio. Estou no Dio. O Dio está no Dio. Estou no Dio. Objeto Bravo. Estou no Dio. 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 Ok, morri. Ah, mas agora está no trânsito. Atenção. A espalda é meio de um helicópter. Oh, o 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 o. Atenção. 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 Ui, ui ui, ui ui ui. Ui 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 uio ui oi ui. Não posso ter as negociades. É muito complicado não ser oAN. Pai. Acho que foi O Deep Barco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai ser bom para a bomba. Objetivo bravo, não há mais controle. Parece que a LSD está operando o resto do seu local. Se eu mexesse, eu ia morrer. Portanto, eu tive que ir. Escute-se! Helicóptero inimigo! Stop! Eu deveria chegar ao céu. Parece difícil. Vou lá. Ok... Eu estava mesmo受ado o golpe. Estava bem. Eu tenho que olhar para um helicóptero inimigo à esquerda sua local. É tudo bem? Niça! Eu tenho que olhar para um helicóptero inimigo à parte da sua localidade. Ah, vou ter uma ideia, vou ter uma ideia. Não sei. Be advised, friendly gunship com a national gun run. I spotted an enemy sniper, north of your position. An enemy L.A.V. disappear, location. F***, mataram-me num carrinho daqueles ridículos. Ai, estava com pavos. Resupply just got dropped in. Cadê a mãe? Se é assim que é essa que vais ter. Vou buscar. Minha. 416. No chances for you, b****. F***. Eu ando aqui, armado é esperto. E tal, vou... Snipe. Mas depois, quero neutralizar os c... Os c... E não consigo. Para receber sempre boas. Não consigo. Já morri outra vez. Estava aqui escondido atrás de um calhau. É como um sócio que está aqui. Escondido atrás de um calhau para já levar baladas. Foi o gajo que... Ah, merda, merda. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Ui... Ando aqui a matar gente que é uma loucura. Não consigo. Bem, agora eu não tenho aqui o batim. Só... É que vou ver isto todo. Não há aqui um... Filha da mãe de um carro. Não podemos lães. Tudo e todos. Nenhum. Let's go. O que é parte? Agora eu vou passar a cá. Nenhum... Não há aqui para comer. Não muda. Não há aqui para comer. Olha aqui para comer. Não, não há aqui para comer. O que é isso? Mataram-me num barco Tanto de... Tanto de... Tanto de... Já dou eu no helicóptero e ele não morre Ok, ele tanca agora Tanquinho maravilhoso É muito difícil pegar o seu Parece que me ganha, hein? E eu mais perdeste Não pode ser sempre tu a ganhar e eu perdia mais É verdade, pô Também não cheirei, aqui Deixa-me ver como é que isto ficou Estou a 20 minutinhos Ganhei mais umas miras 20 mil pontos Maravilha 4,8 Nem vi o meu, nem quero ver Vou pegar ele Não vou pegar ele Não vou pegar ele Já sei o primeiro